Olá, Marilene Nath, sim, bastante vídeo para vocês em um dia só, porque é assim que a pessoa trabalha, tá? Não dá para gravar hoje, gravar amanhã, a gente aproveita que está gravando, né? Não tem carro do ovo passando, nem ninguém atrapalhando para gravar vídeo. Então vamos lá começar um pouquinho, tá? Bom, meninas, quero falar com vocês, vocês vão ver minhas pernas, porque eu vou cruzar elas aqui, tá? Porque agora o vídeo assim é de bate-papo, não é resinha de produtos nenhum. A gente vai falar especificamente de Enê e o meu cabelo. Rionzinho, amor, caladinho. Obrigada. E outra coisa, criança em casa, tá? Então vai sair alguns vídeos, o Jorge e o Rian, e eu reclamando com o Rian, porque aqui vocês sabem que aqui a pessoa é vida real, tá? Não tem nada mascarado, e do jeito que sai o vídeo, eu posto, não tem muita edição. E é assim que vocês gostam. Então, vamos lá falar de cabelo. Hoje eu estou com o meu cabelo assim, cacheadinho, porque eu fiz uma resenha de um produto que eu recebi, tá? Da Inresistível Mi, que foi as oito varinhas deles, modeladora, que já tem resenha para vocês aí no canal. Então, eu aproveitei para gravar vídeo para vocês e falar um pouquinho de Enê e a mania de pegar no cabelo. Nenhum cabelo cacheado, a pessoa para. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, muita gente está vindo no canal perguntando se eu ainda estou usando Enê. Sim, eu ainda estou usando Enê e eu não vou largar o Enê tão cedo e eu estou sentindo que eu queimei a minha orelha. Olha, está vendo que está vermelha? Eu queimei a minha orelha com o modelador. Eu estou sentindo arder agora. Nenhum, tá? Não parei com o Enê e não vou parar com o Enê tão cedo. Não sei, né? Não pode dizer a vocês que eu não vou parar com o Enê tão cedo, porque a pessoa é doida e daqui a pouco ela dá aquele revertério, quer ficar com o cabelo vermelho de novo e para com o Enê. Mas, por enquanto, eu não vou parar com o Enê. Eu ainda continuo usando. Mas, assim, gente, eu não trago muita resenha para vocês. Até que queria trazer resenha para vocês de Enê, principalmente as resenhas antigas, que foi que eu usei Enê da Amazônia, Enê indiano, Enês em pós. Mas é tão difícil de se achar aqui em Salvador que fica um pouco complicada. Eu estou tentando procurar algum site confiável onde eu posso comprar o Enê que eu já usei no começo dos vídeos para poder trazer novas resenhas para vocês, né? Dando a minha opinião de como... o que eu achei antes e o que eu achei agora. Como eu fiz com o Zilda, né? Que eu já tinha feito uma resenha com o Zilda logo no começo dos vídeos e eu trouxe de novo para vocês. Então, a pessoa está correndo atrás de trazer alguns Enês que eu testei, tirando o da Sunzete, que eu acho que já fechou essa empresa, que eu não volto a usar ele nunca mais, que foi o que me deu alergia. Alergia séria. E quase me matam nesse YouTube por causa disso, mas abafa. Está tudo ótimo. Então, vamos lá. Qual o Enê que eu estou usando e o que eu estou me dando mais bem? O último Enê que eu usei agora foi o Enê Zilda, que foi em pó e ele alisou bastante os meus fios. Ficou bem liso mesmo. E eu estava reclamando muito que nem o Renato Petro Azulado e nem o Enê Pelúcia Forte, o novo, em sachê, estavam pintando a minha raiz. A minha raiz continuava avermelhada. E o Zilda, ele pintou bastante aí a raiz, tá? E alisou bastante. Esse quebradinho aqui, que está aqui na frente, não é por causa do Enê. Não foi o Enê que quebrou o meu cabelo. Para quem está chegando agora, eu vou deixar um link aqui embaixo, aonde eu conto do meu acidente, tá? Eu tive um acidente doméstico, aonde eu queimei as duas pernas. Mas já estou bem, com a graça do nosso Deus. Então, o vapor acabou queimando um pouco o meu rosto, mas as manchas já saíram. E queimou aqui na frente, que essa parte aqui toda é minha franja. Por isso que está estes quebrados. Deixar bem claro a vocês que não foi o Enê que quebrou o meu cabelo. Eu nunca tinha problema de queda e nem de quebra por causa do Enê. Meus problemas de queda e de quebra, geralmente foram quando eu parei de usar o produto, que o cabelo sentiu falta, aí você começa a ter quebra, queda, e aquelas pontinhas chatas que não te deixam em paz. Os Enês que eu mais gosto, que eu me dou bem, que é que eu ainda insisto em usar, tá? É assim, é uma escolha. Quando eu comecei, as duas vezes que eu usei o Enê, eu não tinha aquela percepção de qual é que está fazendo o resultado no meu cabelo. Eu já falei isso já em outros vídeos, tá bom? E dessa vez que eu botei agora, eu botei começando primeiro a usar o Enê Renar, o preto azulado. Eu vou mostrar a vocês aqui, mas ele está aberto, porque eu uso meio sachê, então eu guardo o resto. Então ele está aqui, eu uso a metade, e isso aqui é o Enê. Sempre esse restinho aqui que sobra, como não dá para aplicar no meu cabelo, o que é que eu faço? Eu faço banho de brilho em todo o comprimento, que já tem também no canal, eu vou deixar o link aqui do banho de brilho para vocês, com o Enê. Então essa metade aqui, é que eu faço o banho de brilho para vocês. Então o primeiro Enê que eu vim usando, é o Enê Renar, e foi um dos Enês que eu me dei super bem, e comecei a usar ele. E foi o que eu tive maiores resultados, tá? E agora eu passei por pelúcia. Como eu falei, eu uso meio sachê. Então, a pessoa aplicou o Enê, eu acho que foi na segunda-feira, e se esqueceu que tinha dois sachêzinhos abertos, abriu um outro. Mas esse aqui, eu vou usar em manhã amanhã, porque é a quantidade certinha para o cabelo dela. Então eu uso, até minha mãe está usando Enê, Então eu uso os dois. São os que eu mais me dei bem, foi o Enê Pelúcia em sachê, tá? O forte, que eu achei que ele dá mais alisamento do que o médio, tá? Para o meu cabelo. E o Enê Renar. Então, a partir do momento que você começa a perceber, qual é realmente a química, que dá no seu cabelo, qual é que você tem mais resultado, não precisa você estar testando o tempo todo vários Enês. Tem muitas meninas que eu conheço, que vêm me perguntar, eu posso trocar de Enê? Sim! Você pode fazer aquela experiência, de estar trocando de Enê, mas sempre use o que você acha que dá mais certo no seu cabelo. Enê requer cuidado, como qualquer outra química. Eu vejo muitas meninas se queixando de quebra, de queda, né? Então, você tem que ver que é que você está fazendo um dia errado para acontecer assim tanta quebra. Eu, quando eu tive queda, eu até pensei que era o Enê, mas depois eu percebi que o que estava me causando uma queda era justamente produtos que continham a queratina, que eu estava usando demais, como shampoo e condicionador. Eu gosto muito da Nieli Gold e da linha Gotíssima, da Gota Dourada. Mas essas duas linhas contém queratina em todos os produtos. Então, para mim, já não serve. Eu deixo para usar a cada 15 dias ou uma vez no mês. Queratina, gente, eu repito isso em todos os vídeos. Não abusem da queratina. Mesmo se o fabricante mande e diz a você que é para uso diário, não abusem, porque excesso de queratina, creatina, no cabelo dá queda. Excesso de aminoácidos no cabelo dá queda, tá? Então, às vezes, o cabelo está caindo, a gente não sabe muito bem o que é e bota a culpa no Enê. Toda vez que meu cabelo começa a cair, eu começo a investigar o que é que eu estou usando demais, né? O quão de é que eu estou errando no excesso. E eu sempre descubro que é aquela máscara que eu deixei para usar uma vez na semana e a bendita contém queratina ou aminoácidos. Aí acaba o quê? O cabelo cair. Uma dica legal que eu queria dar a vocês, tá? Que eu tenho que fazer resenha, mas aí eu acabo esquecendo. Mas eu sempre falo nos meus vídeos. Gente, minha mãe tinha um cabelo super fino e estava quebrando. E ela queria usar o Enê porque não estava aguentando mais estar pintando o cabelo toda semana. pintando e relaxando. Estava quebrando mais ainda. Então a gente começou a testar o shampoo engrossador Tio Nacho. E foi o que ajudou e está ajudando bastante o cabelo de minha mãe. A mãe está usando o condicionador e o shampoo Tio Nacho, tá? E eu comecei a aplicar o Enê no cabelo dela e logo na primeira aplicação, o primeiro Enê que eu apliquei no cabelo dela foi o Renato preto azulado. Eu não vi quebra, eu não vi queda e minha mãe está se dando super bem com o Enê e o cabelo não está fino. E o cabelo da minha mãe era super fino. E o cabelo não está fino por causa do engrossador do Tio Nacho. Um outro produto também do Tio Nacho que é maravilhoso e eu recomendo e eu usei nesse meu período que eu fiquei de descanso porque eu fiquei 15 dias no hospital sem aplicar Enê, sem poder cuidar do cabelo e quando eu cheguei eu fiquei ainda, se eu não me engano mais uns 8, mais uns 10 dias sem poder cuidar do cabelo porque eu não conseguia ficar em pé o tempo todo e no dia que eu fui eu fui para o salão foi o Tio Nacho Antiqueda. Eu não vou mostrar isso aqui porque está na casa de minha mãe. Eu deixo tudo lá porque ela usa mais do que eu. Então o Tio Nacho o Antiqueda também é maravilhoso aí para quem está passando por queda de cabelo. Super recomendo. tanto o shampoo como os tônicos também são maravilhosos. Vamos falar um pouquinho sobre crescimento de cabelo para encerrar o vídeo. Eu não estou usando nada na dica de nada para crescer os cabelos. O meu cabelo por mais que alguém fale é mito é mentira não faz crescer o meu cabelo se desenvolve bastante quando eu começo a usar o Enê. Pelo simples fato eu não carrego o couro cabeludo de química eu já reparei isso toda mão que eu paro de usar o Enê que eu começo a pintar o cabelo a passar progressiva a passar botox a passar selante a passar isso a passar aquilo carregar o couro cabeludo de químicas meu cabelo demora muito para se desenvolver. Quando eu passo a usar só o Enê você já viu que ele está crescendo horrores até essa parte aqui que estava bem quebrada que foi a parte que queimou olha já está enorme está crescendo e estava só o toquinho olha os meus toquinhos né então o meu cabelo desenvolve muito com o Enê e fora também os tratamentos que eu tenho com ele que eu sempre gosto de usar produtos que fortaleça os fios eu não sou ah tal produto x vai crescer cabelo ah eu vou tomar tal medicação que vai crescer cabelo eu tomo vitaminas eu tomo vitamina da mulher mas eu tomo vitamina da mulher a cada 3 meses eu tomo um mês paro e depois de 3 meses eu volto a tomar é por isso que eu falo a vocês que o crescimento do meu cabelo não é por conta de vitaminas simplesmente é alimentação beber bastante água e os cuidados que eu tenho no meu cabelo eu lavo meu cabelo duas vezes na semana duas vezes na semana eu hidrato os fios e com os produtos BBBs que eu uso ajuda bastante em deixar o meu cabelo super saudável tá então essas são umas dicas básicas que eu queria trazer pra vocês outra coisa meus amores você que usa o Enê tenha paciência ele vai alisar meu cabelo é crespo e eu não uso mais secador e chapinha é raramente agora eu usar a escova rotativa só quando eu tenho algum lugar pra sair né aí eu uso a escova rotativa mas fora isso eu uso um creme de pentear pra poder finalizar os fios deixo secar faço minha touca ele fica bem alinhadinho bem esticadinho lindo e maravilhoso então se você tem cabelo crespo e acha que o cabelo está alisando tiver oportunidade de comprar Enem em pó compre e use a cada 15 dias o Enem em pó ele é mais forte então ele vai ajudar mais ainda no alisamento técnicas ajuda às vezes ajuda então cuidado com essas técnicas malucas que o povo inventa aí pra alisar os fios certo pra depois você não ter uma quebra que o pior de tudo a queda a gente trata a quebra é o mais difícil de se tratar então cuidado com essas técnicas cuidado como você passa o Enem certo pra depois não dizer que ah o meu cabelo tá quebrando é culpa do Enem porque o bichinho é vilão de qualquer jeito tá então é isso meus amores se vocês quiserem saber mais coisas sobre o Enem certo bota aqui nos comentários a sua pergunta que eu faço outro vídeo aí respondendo pra vocês então é isso aí um beijo no cheiro dessa baiana aqui que te adora tá e até o próximo vídeo se inscreve no canal dê seu like aí tá bom não se esquece de comentar ative o sininho pra tu me avisar que eu li toda semana e até o próximo vídeo beijinho beijinho bye bye fico com Deus que eu fui tchau